Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Ricardo tá ali atrás. O vídeo de... Acho que ele não tá molhando. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje, que é um assunto bem delicado pra algumas pessoas. Na verdade é um assunto que pode assustar, mas eu trouxe aqui esse vídeo pra gente conversar e pra vocês ficarem tranquilos e não achar que seus filhos são más pessoas. Muitos de vocês já falaram pra mim, Flávia, suas crianças são santas? Flávia, suas crianças não choram, não fazem bica, não se jogam no chão? Aí eu sempre fico surpresa com a pergunta e ao mesmo tempo eu falo, poxa, mas é verdade, eles não vêm, né? Então quando eu assisto o vídeo parece que tá tudo certo. Mas eu tô sempre aqui pra lembrar vocês que sim, eles choram, se jogam no chão, tem todas as emoções do vocabulário, porque todos nós temos, né? Criança é uma pessoa assim como nós. A gente também não fica com raiva, a gente também não chora, às vezes a gente não fica estressado, nervoso. As crianças também. Então é impossível as crianças não sentirem essas emoções. E porque eles não têm controle das emoções, eles agem de formas inusitadas, digamos assim, né? Pra gente, porque na verdade é totalmente normal a forma que eles agem, às vezes agressivo, às vezes se jogando ou gritando. E é super normal, porque eles não têm esse controle ainda, eles estão aprendendo a lidar com essas emoções gigantes, que às vezes nem a gente mesmo consegue, né? Mas a gente tá aqui pra aprender por nós mesmos, pra gente controlar as nossas próprias emoções, pra que eles possam aprender também. Então hoje eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu recentemente, e eu pensei um pouco assim se eu ia compartilhar ou não. Eu falei, será que eu compartilho? Mas eu acho importante. A minha preocupação sempre é de não expor as crianças, mas eu acho que nesse caso não tem nada de expor. É um caso que aconteceu, que é totalmente normal, e de repente ajuda vocês. Porque esse é um tópico muito, muito, muito pedido, e muito comentado lá na rede Flávia Kalina no Facebook. Se você não sabe, a gente tem uma rede, é um grupo, né, de pessoas lá no Facebook fechado, que você pode ir lá pedir pra entrar, pra gente conversar, trocar ideias, as mamães batem um papo super legal. Um dos assuntos mais pedidos sempre é agressão, morder, se jogar no chão, gritar, bater, essas coisas. Eu tô falando de crianças de 0 a 3, tá, pessoal? Crianças mais velhas, eu acho que a gente pode conversar em outro momento. Mas muito do que eu vou falar aqui também vale pra crianças mais velhas, mas eu quero focar nesse grupo de 0 a 3, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês um pedaço de roupa que está aqui. É um pijaminha, que bonitinho, pijaminha do Henrique, é uma gracinha. Nossa, mas o que aconteceu? Pera aí, tem um ralo. Esse vai ser o thumbnail, dá uma olhada. Pois é, foi essa cara que eu fiz quando eu vi isso. Gente, dá uma olhada nesse pijama. Isso foi resultado de um momento de estresse, momento de raiva ou de cansaço. A gente nunca pode dizer o que a criança está sentindo, né? Porque é muito subjetivo, a gente pode assumir, a gente pode imaginar, mas não dá pra dizer exatamente o que eles estão sentindo. Mas eu sei que ele estava bem nervoso, assim, estressado. Só que ele estava do meu lado e eu estava sentada, assim, no sofá, ele no chão. Eu falei, tô aqui pra te apoiar, pra o que você precisar. E do lado dele, quando eu vi ele rasgou a roupa, ele não queria ficar com roupa e tá sendo um problema. Muito grande aqui em casa, vocês têm acompanhado nos vlogs. assim, ele gosta de andar como ele veio ao mundo. E quando ele tá muito, muito, muito cansado, isso exponencia, né? Essa coisa, assim, de não querer pôr a roupa. Sempre encontra algum problema, né? Que acaba explodindo. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Qual que é o estado da criança, né? Tá cansado, tá com fome, tá com sono, já passou da hora, ou tá super estimulado, assistiu muita TV, ou muito barulho, muita gente. A gente tem que sempre lembrar de acessar vários pontos pra gente conseguir ajudar a criança já a melhorar. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu quero mostrar pra vocês um livro que eu gosto muito, que vira e mexe eu volto pra ler algumas partes. Esse daqui chama No Bad Kids, da Janet Lansbury. Eu já falei bastante dela. E significa não tem crianças ruins, né? E aqui é disciplina para bebês, né? De 0 a 3 anos sem vergonha, sem humilhação, sabe? Então é muito legal. E ela fala bastante também sobre esse assunto de bater e tal. E normalmente quando a criança... De novo, de 0 a 3. Quando a criança bate na gente, né? Morde ou vai pra cima e arranha, assim, sabe? A gente tem uma ou outra reação. Ou a gente fica muito nervoso, tipo, que absurdo, que audácia, como você se atreve depois de tudo que eu faço por você, depois da minha noite mal dormida, depois de eu ficar lavando louça até de madrugada, depois de eu fazer o seu mamar quentinho de manhã, você tem coragem de dar um tapa na minha cara? Não é assim que a gente pensa? Já pensei isso também. Ou a gente fica com medo, né? A gente fica desesperado, tipo, meu Deus, eu queria um monstro, meu Deus, essa coisa de disciplina positiva não tá funcionando, meu Deus, eu fui muito mole, eu devia ter espancado, meu filho. Ou eu tô com medo, eu não sei o que eu vou fazer, o que vai ser dele, será que ele vai ser uma pessoa boa no futuro? E a gente, né, começa nessa angústia. E automaticamente, a criança já sente essa angústia também, porque ela fala, poxa, se o adulto que tá aqui, que é pra me ajudar, tá sem o controle, imagina eu. aí ele acha que ele tem que assumir o controle, mas ele não tem o controle, mas aí ele faz de tudo pra assumir a situação e resolver, e aí tudo piora, né? Então, esses sentimentos são muito comuns, mas é por isso que a gente tem que conversar. por que que acontece? Toda vez que a gente tá na zona de guerra, você tem que se preparar pra ela. Ninguém vai pra guerra sem treinar, é muito difícil, né, a não ser que seja uma emergência, mas é muito difícil alguém ir pra uma guerra sem treinar. Você passa por treinamento, você passa por muitos exercícios, táticas, e você conversa, e você bola um plano. Quando acontecer aquilo, isso que a gente vai fazer, porque no momento de estresse, a gente não consegue pensar racionalmente, no momento de estresse é reação. Uau, que sol! Uau! Momento de estresse é uma reação, tipo, bateu, levou, e foi, não é verdade? Então por isso que a gente conversa aqui, por isso que a gente tem esse bate-papo nos vídeos, conversa nos comentários, ou nos grupos do Facebook, porque se a gente tá preparado, e entende um pouco sobre educação infantil, sobre essa primeira infância, a gente vai falar, não é nada pessoal, não é comigo, o problema não é comigo, ele está tendo um momento, e eu estou aqui para apoiá-lo. Vocês entendem? Porque quando a criança bate, dá um tapa na nossa cara, morde, inclusive eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu já fiz, porque vocês me perguntaram se a Vitória já fez isso, e ela já fez sim, é um vídeo bem antigo, eu falo disso faz tempo já, eu deixo na descrição para vocês. A maioria das crianças fazem, não todas, não todas, mas é algo muito comum. Aí você vai falar, mas Flávia, porque é comum, porque, né, tudo pode, então é nessa disciplina positiva, é tudo bonzinho? Não! Nós estamos aqui para dar o limite, nós estamos aqui para falar para a criança, diferenciar o certo do errado, e para a gente ser o apoio, para a gente ser o suporte, e para a gente entender e aceitar os sentimentos das crianças, que é uma coisa muito difícil, inclusive das pessoas à nossa volta também. A gente fica muito desconfortável com o sentimento considerado negativo, e já spoiler para vocês, não existe sentimento negativo, não existe sentimento errado, todos os sentimentos são saudáveis, todos os sentimentos estão na nossa vida para nos avisar alguma coisa, para nos mandar uma mensagem, para dizer alguma coisa para a gente, então quando a gente está com raiva, a gente tem que prestar atenção, por que eu estou com raiva? O que está acontecendo? Se a gente está com medo, medo é um ótimo, ótimo sentimento, porque é um alerta, está te avisando alguma coisa, então peraí, tem alguma coisa errada? Então todos os sentimentos são extremamente válidos, então a gente tem que aceitar os sentimentos das crianças, o que não é aceitável, são alguns comportamentos, como por exemplo, rasgar o pijama, mas ainda bem que é só um pijama hoje, com dois anos, a gente está aqui para criar essa fundação, para que daqui uns anos ele não rasgue mais o pijama dele, então fala, Flávia vai direto ao ponto, o que fazer? Acho que é muito importante, então primeiro reconhecer o sentimento, olha, eu estou vendo que você está nervoso, ou então está chateado, alguma coisa está te incomodando, eu estou aqui para te ajudar, muitas vezes, e o que acontece com o Henrique, com a Vitória era diferente, é importante a gente conhecer nossas crianças, para saber o que elas precisam, porque eu vou falar, tratamento igual não é justo, todo mundo, às vezes eu vejo assim, você faz isso com um, não faz isso com o outro, na nossa vida, se a gente tratar todo mundo igual, a gente não vai estar sendo justo, porque cada um tem uma necessidade diferente, então não existe isso, tá pessoal, é muito importante lembrar, é igual não é justo, tá? A Vi, quando eu falava, eu estou aqui para você, eu estou aqui do seu lado, que você precisar, me fala a hora que você estiver pronto, que eu te ajudo, tal, 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 isso com o Henrique não tem funcionado, porque ele não consegue sair do estado de estresse, ele continua, ele continua, tanto que eu fiquei surpresa, na verdade, que ele rasgou a roupa, e nesse dia, eu tive que pegar ele no colo, abraçar, e ele se batia, aí eu fiquei segurando ele firme, assim mesmo, tipo, sabe assim, sem machucar, óbvio, né, mas assim, tipo, segurando ele firme, para que ele pudesse se acalmar, então a gente tem que reconhecer primeiro o sentimento, lembrar que não é pessoal, lembrar que a criança não é uma má pessoa, e aí a gente tem que ajudar, né, então algumas crianças você precisa dar um espaço, você fala, olha, eu estou vendo que você está super chateado, mas eu estou aqui para você, o que você precisar, eu estou do seu lado, porque o que acontece, e eu já cometi esse erro também, às vezes a gente fala assim, vai para longe de mim, vai para longe de mim, ou então fica de castigo, vai pensar lá no cantinho, se vira e depois você volta e conversa comigo, o problema disso, é que aí a criança percebe que a gente não está ok com eles, não está ok com o sentimento deles, e ou eles vão começar a esconder o que eles estão sentindo, ou eles vão começar a fingir, porque o que a criança quer é agradar a gente, então quando ela percebe que esse sentimento está fazendo mal para a gente, ela vai começar a adaptar, e isso vai acarretar um problema para ela no futuro também, a gente tem que estar ali ó, eu estou ok, eu te amo, estou aqui para você, quero te ajudar, vamos lá, o que a gente vai fazer? e às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes a gente é pego de surpresa, que já acontece direto comigo até hoje, principalmente com o Henrique, ele está tendo uns comportamentos que eu estou assim, uau, ok, mas aí lembra, a gente se prepara, da próxima vez, a gente treina na cabeça, para da próxima vez, conseguir agir melhor, então reconhece o sentimento, esteja lá, aí vem o limite também, independente do estado emocional da criança, a gente não pode deixar eles fazerem o que eles quiserem, então fala, olha, vou segurar sua mão, porque bater me machuca, e eu não quero que você me bata, ou então, se a criança, você está com ele no colo, e ele te deu um tapa na cara, segura a mão dele firme, sem machucar, só assim, bater machuca, e eu não posso deixar você me bater, e aí se ele bater de novo, eu falo, então agora eu vou te pôr no chão, porque isso está me machucando, e é uma forma de te proteger também, a gente tem que se proteger, a gente não pode ser espancado, então, isso é inadmissível, então, se a criança está me machucando, coloca no chão, ou então, se ela vem correndo para morder, o Henrique quer muito morder, e é tão legal ver, porque eu falei várias vezes para ele, morder me machuca, não pode, eu puxo ele, tiro, e às vezes ele pega alguma coisa, ou ele morde a chupeta, e isso é muito legal, porque ele já está criando controle, ele percebeu que ele não pode me morder, e ele está buscando outra alternativa, e essa é uma fase muito oral também, então é normal, essa vontade, então, a gente já põe o limite, fala, morder não é ok, bater não é ok, vamos ver o que a gente vai fazer, o que você precisa, vamos se acalmar, vamos lá fora, ajuda a respirar, respirar é muito poderoso, e às vezes, pessoal, só de você respirar fundo, a criança começa a repetir a sua respiração, sem ela perceber, faz um teste, se você sentar do lado de alguém, e começa a respirar fundo, você vai perceber que a pessoa vai respirar assim também, então isso é uma tática muito legal, vai de criança para criança, porque com o Henrique, como ele escala muito rápido, quando só eu respirar, isso não é o suficiente, ajuda, mas não é o suficiente, a gente também já treinou a assoprar velhinha, então você fala, nossa, eu tenho cinco velhinhas na minha mão, vamos assoprar cada uma, apagou, já deu uma melhorada, né, e acolha, acolha, e passe a segurança para a criança, porque como eu falei, quando a criança vê que a gente está fora do controle, eles automaticamente vão ladeira abaixo, então a gente tem que estar no controle, a gente tem que saber, a gente que é o adulto, então se a gente está desesperado, imagine eles que não tem noção, não tem base, não tem bagagem, de como lidar com todos esses sentimentos muito fortes, eles não têm controle, não está na cabecinha deles ainda, como agir, e como saber o que fazer na hora certa, com todas essas emoções muito fortes, e a gente tem que lembrar também de ser super autêntico, sabe, assim, eu acho que a criança percebe, se a gente está fingindo que está tudo bem, a criança percebe, se a gente, sabe, coloca um sorriso amarelo no rosto, e finge que, sei lá, está tudo sob controle, então acho que é importante a gente ser honesto, na maturidade da criança, óbvio, a gente não vai falar um monte, de tudo que a gente está pensando, mas assim, quando você não souber o que fazer, fala, olha, eu não sei o que fazer, eu vou respirar, e eu já volto, porque eu também, eu preciso de um tempo, e vai e sai, sabe, mas eu acho que é importante a gente acolher a criança, e falar que aquele sentimento não está errado, o chorar não está errado, quando o menino chora, por exemplo, que isso é muito comum, graças a Deus está mudando, mas ainda assim, ah, engole esse choro, moleque não chora, seja homem, não seja marica, sabe, isso daí já começa um problema lá de cedo, que depois o adulto lá, quando o seu filho casar com a esposa dele, ele não vai conseguir conversar com ela, porque ele não foi permitido falar as coisas, entendeu, então assim, é muito importante a gente aceitar os sentimentos, guiar as nossas crianças do certo e do errado, e acolher, abraçar, e a gente ser o guia, e o líder para eles, né, então sim, o Henrique chora, rasga a roupa, se joga no chão, e nós estamos trabalhando, e nós estamos dando todo o apoio, carinho, e amor, e limites para que ele seja uma criança saudável, e inteligente emocionalmente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembre de avaliar, compartilhe com as suas amigas, com seus amigos, mamães, papais, ou até professoras, eu sei que os professores lidam com isso diariamente, principalmente nessa área, nessa faixa etária de 0 a 3, então acho que isso aí ajuda muito também, porque eu usava essas técnicas na escolinha, e a gente tem que inspirar muito fundo, mas lembrar que as emoções são grandes, mas são necessárias, verdadeiras, e todos nós estamos lidando com elas, certo? Um beijo enorme, obrigada por estar aqui, lembre de se inscrever no canal, se você não é inscrito, e um beijo e até amanhã, tchau!